E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Oliveira do canal Bob Max Brasil e aqui eu vou trazer a parte 2 aí do mundo do Epic Boss, que o mundo do moleque tá grande, velho. Ele fez bastante, ele e os amigos deles fizeram bastante casas aqui bem legais. Quem não perder, eu vou deixar o link aqui embaixo, nas descrições pra vocês acompanharem aí. E vamos agora aqui pra segunda parte, ele fez tipo um parkour aqui. Eu tô gravando aqui, hoje é dia 26, provavelmente esse vídeo sair na terça da semana que vem. Então vocês vão estar vendo esse vídeo lá pro dia 30 ou dia 1º. Aí ele fez aqui, cadê? Vamos descer aqui? Fala aí Epic. Essa daqui é do meu amigo, essa daqui. A casa está bem feinha, bem toda. A direita, não tem nada, eu não vou nem entrar. A esquerda tá da hora. Tem as mesinhas aqui, pá. Mas foi minha, acho que minha segunda melhor casa, vocês sabem, minha melhor casa. Fez um piscinão aqui também, da hora, com cachoeira. Os moleque bem criativos, né mano? Da hora. Eu não gostava tanto de Minecraft, quando eu assisti alguns vídeos e tal, por conta do... Do canal do Venom e tal, então eu não acompanhava muito. Mas depois que eu comprei o jogo, eu comprei ele original, 30 contos no mercado. Aí comecei a jogar o modo criativo. Aí depois que eu entendi esse modo assim dele, eu achei bem interessante, eu gostei pra caramba. O modo survival eu não acompanhei muito, eu não curti muito. Mas o modo criativo eu gostei pra caramba. E comecei a trazer mais vídeos no canal por conta disso. Tanto que o meu mundo, meu mundo ficou tão pesado, que eu não conseguia nem gravar. Porque até pra eu mesmo entrar, tava punk. Então eu vou mostrar umas pixel arts que eles fizeram aqui, que ele fez aqui. Ele fez aqui o Super Meat Boy. Super Meat Boy. Quem não conhece esse personagem que é de um game indie, igual que eu fiz ao do Bob Max The Game. Então quem não conhece aí, também vou deixar aqui nas descrições o link do meu jogo, o Bob Max. E dá uma olhada lá, ele funciona no Xbox, no Play 3, Play 4, PC, celular. Funciona de tudo aí, é jogo independente. Beleza. Ah, agora que eu saquei. Aqui é uma cabeça tipo cabeça de pato, mano. É, então é de uma... Ah, é um Angry Birds, na verdade, isso aqui, não é? Não, 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 é o... É o coisa, o... É o bichinho do Banjo, do jogo lá. Banjo-Kazooie? Acho que é. Ah, então eu acho que é o... É o... É o... É o pica-pau. É, parece o pica-pau. É, eu acho que é ele mesmo, o pica-pau do Banjo-Kazooie, que ajuda o... O ursinho lá. Aí tem aqui um palhaço. Tem aqui um outro que eu não sei o que é, sem cabeça. O Slender. É o Slender. Aí tem aqui esse branquinho que parece o Steve, meio zumbi. É o Erobrine. É o Erobrine, é verdade. Tem tudo. Aí aqui o... Ah, e onde tem um monte de árvore ali atrás, ó. É um, meio que um... É meio que um mata-mata, assim, digamos assim. Ah, saquei. Que cada equipe vai nascer em algum lado, né? Da hora. Aí aqui também tem um campo de futebol. Que o primo do Ale fez. Como é o nome do seu primo aí, Ale? Alô, tá ouvindo? Teste, teste. Tá ouvindo? Deu um bug louco aí. Ou o headset dele caiu, ou ele não tá me ouvindo. Mas vamos mostrando aí. Aqui, então, é o campo de futebol americano, ó. Pra vocês verem aqui, vou mostrar de cima. Ficou bem legal. Uma última casa que ele fez aqui. E esse aqui foi o mundo do Epic Boss. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Tchau!